Neste domingo... De frente com o zagueiro Paulo André. Não dá pra falar hoje em dia de futebol sem associar o esporte à violência. Publicamente, os jogadores têm uma certa restrição a comentar esses assuntos porque há uma pressão muito grande da torcida, da diretoria, da própria imprensa. O futebol é emocional e as pessoas descarregam todas as suas frustrações e alegrias ali dentro. De frente com o Gabi, neste domingo após o programa Silvio Santos, no SBT.